I am who I'm meant to be I am who I'm meant to be Over and out Again My future needed clarity So I could see How you react How you react To me Me So much to Caralho Caralho I just want to thank you For the love I will always carry you in my heart I can carry you in my heart I will always carry you in my heart I will always carry you in my heart You are crying because you are crying You are crying because you are crying For us to be blessed And to be blessed everyone here For the people who are on the road Or the travelers in general Let's pray for our Pai Nosso And then everyone singing our music You are tired You are tired I am tired I am tired And here There is a little sample These people who participated I represent everyone Every word that was said here I represent everyone who is here e representa aqueles que estão na estrada, que estão longe, que queriam estar aqui. Galera, então bora cumprir, eu tenho mil inscritos do canal Jesus Barba Verde. Eu vou uma outra que está cumprindo o vídeo aí logo logo. Logo, logo vai ter o KM rodado, acho que já surgiu daqui, vai. Algo a dizer, Nance? Eu vou achar um próximo. Pode ir? Vai, amor! Sai daí, sai daí! Oh, pecado! Abre a boca! Gente, deixa eu respirar, peraí! 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 Vai esquecendo de avisar que a tinta é permanente. É! Peraí! Peraí! Segura a respiração! Olha! É a cara rosa mesmo! É a bota mesmo! Nossa, coitada! Peraí! Respira! Peraí! 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 Respira! 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 Eita! É velho que a mão! Respira de pereira! Peraí! Tá cumprindo o desafio! Cumprindo! Ó! É bom achar! Peraí! 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 Música Eu acho que eu vou aí, hein? Ninguém pode deixar o Ialle Tirar 40 fotos, uma pra cada lugar Mas se eu chegar em 10 milhões... Ah, não! Não, não! 10 milhões? Não, 10 milhões? Já tem, já tem, não, não. Já tem quanto? 15, 20? Já tem quanto? Então, no 10K... 10K, ele vai... O Elcio vai rapar a cabeça. 10, 10. 10K, está registrado! Se eu chegar em 10 milhões... Se eu chegar nos 15, bater o Anderson Nunes. Bater todos esses caras aí, eu juro que eu corto careca, meu! 10K, fechou? 10K e ainda passar o Gil! Fala galera! Bom, conhecemos uma família aqui. São muita gente boa. O nome do canal deles é Natureza Sobre Rodas. A esposa está aqui, deixa eu apresentar. A esposa, a filha... É nóis! Oi! Voltando... E logo eles vão comprar a combinha e vão sair aí... Pelo mundo afora! Pelo mundo afora! Pelo Brasil! O Brasil vivendo as aventuras doidas aí! E já tem alguma coisa lá no canal? Tem, tem! Comédia, né? Tem uns vídeos lá! Os caras são uma figura! Os caras divertidos! Tem uma baguncinha lá meio... Só nos pegadinhos! Uhum! E hoje, como sobrou para mim aqui, eu tive que achar alguém para descontar! Vamos fazer um batizado aqui! Vamos falar essa coisa certa! Eu falei assim, eu vou ser solidário a você, porque pintaram sua barba! É verdade! Mas aí eu falei que não tinha barba! Ele falou, não tem problema! Eu vou pintar em outro lugar! Eu não sei aonde agora! Vamos pintar ele então! Vamos pintar! Então vai! Aonde? Aonde será? Senta aqui! Para! Não respira! Prenda a respiração! Pera aí! Ei! Tá uma rasca bonita! Que isso é? Que bonito! Que isso! Eu mereci Dragon Ball assim! Sério? Isso aí, né? Pintar o cabelo assim, né? Sério? Pera aí! Pera aí! Respira um pouco! Respira! Meu cabelo tá... Meu cabelo tá caindo no olho, gente! Tá caindo no olho! Calma aí! Calma aí! Ele falou que tem cabelo, gente! Mas o cabelo dele cresce para dentro! Não! Não! Deixa eu explicar para você a situação! É assim! Quando eu nasci, o médico me diagnosticou com uma doença gravíssima! Eu nasci com um cabelo agudamente encolhido para dentro! Então quer ver! Meus cabelos ele nasce para baixo e saiu aqui, ó! Nasceu para baixo e saiu aqui! É uma doença isso aí, cara! Os pessoal zoa aí, mas é... não sabe que... Mas e aí? Vai ficar assim? É sofrimento, cara! Que isso! E aí, galera! Ficou legal? Meu Deus! Ficou da hora! Ficou muito bom! Ficou da hora! Ficou da hora! Acho que vou adotar esse knife aí, cara! A partir de hoje eu vou fazer... Acho que vai fazer sucesso! Tô começando a ter... Corajoso! Não respira! Não respira! Não respira! Ah, fazer o serviço completo, né? Não é não! Só a cabeça! Só a careca! Miséria, pouca bobagem! Tem muita tela, né? Os pelos que vêm! Vai o queixo! Falta o cavoiar! Fecha a boca! Fecha! Fecha! Não respira! Pelo pintado por Jesus! Vai pro canal Rota Livre, hein? Sabe uma coisa? Quando Jesus toca em você, a sua vida fica verde! Quando tudo fica lindo! Então é maravilha! Show! Valeu, galera! Se inscreve no canal deles aí! Toque demais! Dá aquele like e ajuda aí o pessoal aí também! Beleza? E aí, pessoal! Se inscreve no canal deles também lá! E quem vai fazer um desafio de dois mil inscritos aí? Ó! Quando nós tivermos um desafio de mil inscritos... Ó lá! Ó lá! Vamos fazer um trato? Ó lá! Vai ser nós homens e as mulheres que vão pagar! Não! Ó! Mil inscritos! Não! Desafio! Mil inscritos no meu canal! Vocês tem quantos inscritos? Tem mil e pouquinho! Então quando você chegar a dois mil... Não! É 10k o próximo! Não! É cada dez! O seu é mil! No seu mil ela paga! Quando você chegar a dois mil, aí nós vamos pintar o cabelo da mulher do jeito que nós quiser! Mas é do jeito que nós quiser! Tá combinado assim? Tá combinado assim? E as mulheres não vai poder fugir não, hein? Nos 10k, né? O nosso! 10k? É o nosso 10 e o seu duplo! Tá querendo fugir, hein? Mas e quem sabe não passa uma... Fechou, hein? É! Chega no 10k! Fechou, fechou! Então tá fechado então, hein? Fala, galera! Bom, vamos colocar o nosso filme novo aqui na Traquina! Graças ao nosso amigo William! Da Kombi Amora! O canal é por aí com Amora, né? Por aí com Amora! Esse cara é demais! Pensa num cara gente boa! Imagina! É o William! O William é esposo! Cadê a Já? A família inteira! Tá lá preparando as coisas pro churrasco! Opa! Vou lá então! Porque o seu filme tá bem feio aqui, ó! Já tá descascando! Então já vai fazer essa troca! É necessário! É necessário, hein? Isso é água, sabão? É água com detergente neutro! Nossa! E tava sujo o vidro, hein? Não! Tem que limpar de qualquer jeito! Ele tem que tá bem, enfim... Corta por fora! Aqui não tem nada então desse filme atrás, né? Não! Já foi, tem nada! O cara! Tchau, tchau Bom pessoal, finalizamos mais um final de semana O encontro e despedida do pessoal do Viva Vida Bombou, vocês viram as imagens aí, show de bola E é isso aí Bom, foi uma delícia E além de tudo Ainda A Traquina ganhou óculos escuros Isso aí, graças ao nosso amigo William lá da... Gratidão, muito obrigada mesmo Combi Amora Combi Amora, o pessoal pode seguir lá o canal deles Instagram, Youtube, Facebook Por aí, com Amora E acho que é Underline William Eu vou colocar na descrição aqui pra vocês Que eles tem a Combi Amora, é muito linda Podem lá visitar também pra te dar ideia De Kombi Home, que é super legal Uma cama extra pra filha deles Uma cama extra pra filhinha deles Então quem tem filho e quer viajar de Kombi Também é uma opção Então eu vou deixar pra vocês o canal aqui A descrição do link deles Pra vocês conferirem que vale a pena Então bora pra Limeira Partiu Mais alguma coisa? Partiu pra casa Tá chegando as nossas férias Ó, o Moura aqui, barba verde Ainda sobrou um pouquinho do spray Que a Lê caprichou no spray ali Furecente Vem, Vi Parece aquela tinta do carnaval Verdade Mas foi super gostoso Isso aí, vamos embora Cansado, mas feliz Como sempre Então obrigado pessoal Por todo o carinho Toda a receptividade Todo mundo que vem falar com a gente Né, Vi? Isso aí A gente adora quando vem conversar Vem falar que segue o canal A gente fica feliz Todo mundo, super gente boa Então Até o próximo vídeo Provavelmente já já será Nossa expedição teste Então continue seguindo aí o canal Quem gostou do vídeo Deixa o like Se inscreva no canal Pra acompanhar a nossa expedição teste aí Rumo Jalapão, Enxapadas E tudo mais Mais alguma coisa? Isso aí, eu tô meio perdido aqui Ai meu Deus Então até mais gente Tchau 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 Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL